Apocalipse 9 a 11 Nós vamos estudar a quinta e a sexta trombeta do Apocalipse Vamos estudar a simbologia do capítulo 10 Quando João recebe um livro para ele se alimentar desse livro E também vamos estudar o trabalho das duas testemunhas do Apocalipse É o capítulo 11 de Apocalipse Bom, as duas testemunhas têm um papel importante em toda a grande tribulação Nós vamos até citar a possibilidade de interpretação histórica desses dois personagens Mas a Bíblia dá um tempo de profecia para eles 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses Então elas profetizam na grande tribulação Que dura sete anos Mas elas profetizam só por metade da grande tribulação E é importante então nós identificarmos qual o alvo da profecia delas E qual o tempo que elas profetizam Então eu defendo que elas profetizam na primeira metade da grande tribulação Por quê? O alvo das duas testemunhas é converter Israel E nesse período, na primeira metade da grande tribulação Israel está sendo enganado Por um homem que a Bíblia identifica como um anticristo Como um homem sem lei E este homem então faz uma aliança com Israel Com duração de uma semana, ou seja, de sete anos Mas essa aliança será quebrada E eu explico por que que muito provavelmente essa aliança foi quebrada Como resultado da pregação das duas testemunhas Elas conseguiram libertar Israel da aliança com esse homem O anticristo consegue matá-las E agora com essa aliança rompida Como disse Daniel Sobre as asas da abominação virá o assolador Ele inicia uma perseguição Inicia uma perseguição a Israel E ainda com atitudes de engano Porque no livro 4, vou falar do falso profeta Nessa segunda metade da grande tribulação O falso profeta junto com o anticristo Tentará reverter essa aliança Mas não conseguirá Então o trabalho das duas testemunhas É um trabalho muito importante Para livrar Israel dessa aliança com o anticristo Então é um conteúdo bem interessante E certamente será uma grande bênção para a tua vida Esse livro também traz um recurso bem interessante Que é o uso de QR Code por todo o livro O livro está todo explicado Então onde você estiver lendo o livro Em um ônibus, em qualquer lugar Você encontrar um QR Code Então você pode fazer o seguinte Você bate uma foto desse QR Code E automaticamente ele já vai abrir No site do YouTube Com a explicação daquele tópico Aqui o exemplo dele Sendo o vídeo já explicando Exatamente aquele ponto daquele QR Code Então o livro é todo explicado Por todo o livro Com a explicação que foi feita durante o curso Interpretando o Apocalipse versículo por versículo Esse livro é resultado desse curso Então é um recurso interessante Para você poder ler o livro E ter a explicação do autor No momento que você lê o livro Então, boa leitura